E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. É o segundo vídeo, mas já, o primeiro vídeo que eu estou a falar assim com vocês. E, como muitos de vocês devem saber, ou não, na próxima sexta, não é esta, é outra, daqui a uns dias, vai ser o concerto de Justin Bieber cá em Portugal. Então, eu vou com a minha melhor amiga, a Rita, então, eu decidi fazer assim uma série no canal, que vai-se chamar I Got A Purpose. Porquê? Porque Purpose, em português, é Propósito. Eu tenho o propósito de ver o Justin e pronto. E, ao mesmo tempo, Purpose é o nome da turnê e do álbum e dessas cenas todas. Por isso, eu decidi fazer uma série de vídeos com esse nome, que vão sair todos até o dia 25 de novembro, que é o dia do concerto. E, então, para o primeiro vídeo desta série, eu decidi trazer o dia em que tudo começou, que foi o dia em que eu comprei o bilhete para o concerto. Portanto, sentem-se um lugar confortável, com um cházinho, um chocolate quente, porque isto é uma novela mexicana, podem ter a certeza. Em que as personagens principais, sou eu e a minha melhor amiga, nós fizemos uma grande novela, e é mesmo uma grande novela, eu acho que a minha vida toda dá uma grande novela, mas pronto, por isso, sem mais demoras, vamos, mas é passar à parte que interessa. Então, tudo começa em final... Epá, eu não sei muito bem se foi em novembro ou dezembro, mas acho que foi em dezembro, mais ou menos, que eu fui cobrar o bilhete, não sei em que dia, mas pronto, eu acordei, acordei, não, é tipo, eu não consegui dormir nesse dia quase, eu levantei-me às seis da manhã, fui-me despachar, sete e tal, não sei o quê, não sei o quê, e cheguei, eu comprei as minhas peças na Fnac do Almada Fórum, então cheguei ao Almada Fórum, às sete e tal, oito horas, vá, sete e meia, assim, no meio, cheguei lá, e o segurança, tipo, estavam a entrar duas raparigas, e eu entrei com elas, tipo, entrámos as duas, as três, as duas, as três, e eu fui sozinha com o meu irmão. o segurança vira-se para nós e diz assim, ah, não corram e respeitem a fila, não adianto nada, porque as minhas começaram a correr, e eu pensei, não, também vou começar a correr, também corri, cheguei ao meu lugar, e eu só ouço uma miúda dessas duas, a dizer, oh shit, e eu fiquei, tipo, o quê, e a fila já estava enorme, eram, tipo, sete e tal da manhã, eu fui para o meu lugar na fila, e pronto, nessa altura, eu tinha partido o meu telefone, por isso eu não tinha telefone, o que significa que, tive lá uma seca sem telefone, e sozinha, porque depois o meu irmão foi com a minha mãe às compras, ou seja, eu fiquei sozinha e abandonada, de pé, horas numa fila, sem telefone, e a novela começa. Fica lá horas, 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 finalmente, passado 1500 anos, são 10 da manhã, a hora que a FNAC abre, acendem-se as luzes da FNAC, e toda a gente grita, meu Deus, comecei a ficar nervosa, eu comecei, eu lembro-me que comecei a morder bué, esta parte dentro dos lábios, comecei a morder bué, depois eu estava super nervosa, eu comecei a morder bué, lembro-me que tive uma semana com isso tudo vermelho, e ardia-me, sério, eu mordi bué, que eu estava bué nervosa, depois, a venda dos bilhetes começou, e, a fila começou a andar, muito devagar, porque a FNAC abriu às 10, eu fui atendida às 11h30, ou seja, eu cheguei às 7h e tal da manhã, a FNAC abriu às 10, e eu só fui atendida uma hora e meia depois, então, eu estava lá na fila, então, eu tinha um grupo de milhas à minha frente, que criou o Golden Circle, mas, um grupo que criou o Golden, e atrás de mim também criou o Golden, e eu criou o Golden, e essas meninas começaram a dizer, ah, já não deve haver o Golden, oh meu Deus, já, eu vou ficar sem bilhete, não sei o quê, depois umas começaram a chorar, outras começaram a chorar, depois começavam-se a abraçar, e eu a ficar super nervosa, eu só pensava, Rita, calma-me, o meu nervosismo foi aumentando, e a minha vontade de chorar também, foi aumentando, quando, eu via raparigas a sair de lá de trás, irem passar à frente para comprar bilhetes, ou a saírem de trás da fila, para ir dar dinheiro a raparigas, para comprar bilhetes, ou, via raparigas, a sair com um monte assim de bilhetes, tipo, imagina, três raparigas saíam assim, com este monte de bilhetes, e eu comecei a ficar super nervosa, porque era um bilhete a esgotar, já, e depois, em pouco tempo, logo, tipo, em uns minutos, esgotou logo o pit, que é o bilhete mais caro, é um, basicamente, é dentro do palco, comecei a esgotar, eu comecei a ficar nervosa, umas meninas começaram a chorar, a dizer, já não há bilhete para o Gold, não sei o que, começaram-se a apressar as amigas, e a chorar, e eu comecei a ficar super nervosa, eu não queria chorar, porque eu estava lá sozinha, abandonada, no meio daquela gente, então, quando estava, tipo, a fila fazia assim, e era atendida, eu estava, tipo, aqui, faltava dar uma volta, para ser atendida, e a minha mãe chegou, e assim que a minha mãe chegou, eu abri a torneira, basicamente, eu comecei a chorar, boé, porque havia medo de dizer que não havia o Golden, depois a minha mãe passou-se, porque via-me a chorar, e via raparigas a passar à frente, ou seja, eu estive lá horas e horas, e estava ali a chorar, porque não tinha bilhete, pelo menos eu, pronto, não ia ter o que eu queria, então, a minha mãe pegou no meu dinheiro, porque, eu comprei o bilhete com o meu dinheiro, se tiverem a saber, a minha mãe pegou no meu dinheiro, e, tipo, começou a tentar passar lá para a frente, a pedir para miúdas me comprarem o bilhete, como outras estavam a fazer, porque, se uma faz, as outras também podem, então, começou a tentar, mas, depois os homens proibiram, alongando a confusão, entretanto, a Rita, minha melhor amiga, porque não sabe também que ele, pronto, também tem, também tem nome, também vai ao conselho, a Rita, estava em casa dela, a tentar comprar pelo ticket line, ou seja, online, e eu na franca, ela numa loja online, eu numa loja física, eu liguei, e aqui começa realmente, a parte da novela mexicana, eu liguei, Rita, tens o, não, Rita, tens o bilhete, e ela, não, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, ela a chorar, a chorar, a chorar, ou seja, só se ouvia pessoas a chorar, tipo, ela a chorar, eu a chorar, ninguém falava, desligava o telefone, depois eu liguei de novo, e assim que eu tentava falar, eu chorava, depois a Rita chorava, e era sempre assim, tivemos bué das chamadas, em que só chorávamos, e ninguém me dizia nada, então, até que a minha mãe pegou no telefone, e falou com a Rita, eu não lembro o que é que elas falaram, mas começou a perguntar se ela tinha bilhete, e eu queria, tipo, queria que alguém, mesmo que tivesse contato direto com os bilhetes, o homem da bilheteira, da FNAC, que me dissesse mesmo, tipo, não há golden, porque ouvir rumores é uma coisa, ter a confirmação é outra, apesar de eu já ter estado a chorar bué, eu perguntei, o homem assim, então, bom dia, o que é que quer, e eu assim, ainda há bilhetes para o golden, eu nem disse que era para Justin Bieber, porque ele devia calcular, eu assim, ainda há bilhetes para o golden, e ele, não, eu fiz uma força para não chorar, meu Deus, tudo bem, ele disse que não, tudo bem não, não é? Pronto, o homem mostrou-me a planta de uma arena, e começou a dizer que só havia o balcão 1, o balcão 2, e a planta em pé, e eu fiquei, tipo, ok, eu acho que eu queria a planta em pé, mas o homem começou a dizer que, ah, que eu não ia ver nada, porque eu sou muito pequena, bá, bá, montes de coisas, montes de razões, e eu fiquei, tipo, ah, ok, depois não vou ver nada, ele disse que dessas três opções, a melhor era o balcão 1, então, eu comprei o balcão 1, entretanto, a Rita estava do outro lado do telefone, e ela não tinha conseguido comprar o bilhete, então a minha mãe comprou o meu bilhete, e o da Rita, a Rita ouviu no telefone, porque o telefone estava ainda chamada, ouviu assim, então são dois bilhetes, e a Rita ficou logo, tipo, oh, meu Deus, e eu ia morrer, depois eu fui-me embora, com o bilhete, eu pensava que ia abraçar o bilhete, e pensar, tipo, oh, meu Deus, a minha vida está resumida neste pedaço de papel, mentira, eu dei o bilhete à minha mãe, fiquei boé, chateada, depois fui-me a encontrar com a Rita, a minha mãe veio do olho o bilhete dela, e a Rita, tipo, super feliz, tipo, oh, meu Deus, ela comprou o meu bilhete, obrigada, salvaste a minha vida, e eu ali, cheia de lágrimas, toda vermelha, tipo, I'm not fine, e então, eu tive boé da mal durante muito tempo, e à noite, tive uma festa de anos, onde toda a gente perguntava, então, como é que foi a compra do bilhete para o Justin, e eu ficava tipo, shut up, bitch, a sério, eu estava meio mal, e não queria que ninguém falasse disso, tipo, umas semanas, super triste, até que, passava um tempo, eu pensei, para que é que eu estou triste, se há pessoas que se calhar não conseguiram comprar bilhete, outras que não tinham dinheiro, outras que talvez estão do Porto, ou das ilhas, e não conseguem ir a Lisboa para ver o concerto, há tantas razões, para que é que, eu tenho que estar triste, o que interessa, quer seja, se esteja onde eu estiver, o que interessa, eu vou estar lá dentro, e vou ver o Justin, é a única coisa que interessa, por isso, eu hoje estou muito, muito, muito feliz, porque estou quase a ver o meu ídolo, e o que interessa, eu vou ver a pessoa que mais amo, por isso, se não conseguiram o bilhete que queriam, não desanimam, e o que interessa é que vão estar lá, se não conseguiram o bilhete, vão para a minha arena na mesma, porque há sempre pessoas a vender lá, bilhete, mais caro, é verdade, mas pronto, mas também, se essas pessoas que estiverem a vender bilhetes, não conseguirem vender, eles talvez são capazes também de andar a fazer descontos, porque vão estar despertados a vender o bilhete, não é? Mas pronto, se vocês vão ao concerto, comentem aí embaixo, para que sítio é que vão, põem um gosto neste vídeo também, subscrevam o canal se ainda não fizeram, para ficarem a par de todos os vídeos desta nova série, beijinhos, e vemos no próximo vídeo, tchau!